Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos a Vando para X9. É isso aí pessoal, o assunto de hoje que a gente vai falar aqui é sobre brigas dentro da van escolar. Não sei se vocês já passaram por alguma situação, eu já passei por uma situação dessa, já estou há oito anos no transporte escolar e no início, foi bem no primeiro ano que eu peguei uma turma aí e teve um episódio dentro da van que aconteceu. E assim, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão porque é uma coisa séria, que a gente precisa prestar atenção, precisa controlar, precisa orientar, precisa passar para os pais muitas vezes, muitas situações pequenas você consegue resolver dentro da van, mas tem situações que pode se agravar, pode se estender aí para frente, então é bom sempre comunicar aos pais e também aos colégios que vocês atenderem. Então é muito importante esse tema para a gente falar, porque tem acontecido, eu estou vendo que tem acontecido com mais frequência, não dentro da minha van, mas assim, já ouvi falar de outros transportadores, também no colégio tem muita briga pessoal, eu sei que nós também já fomos adolescentes, jovens e acredito que a maioria teve alguma desavença com um colega, alguma coisa assim, mas hoje em dia, não sei, parece que está pior aí o negócio, não sei o que está acontecendo aí, mas é importante a gente prestar atenção e a gente conseguir, pelo menos dentro da van, manter a ordem para não chegar em uma coisa mais séria. Vou falar do que aconteceu dentro da minha van, como eu falei para vocês, foi no primeiro ano do transporte escolar, eu atendi a um bairro aqui da cidade que eu consegui pelo menos sete ou oito estudantes ali, que estudavam na mesma escola, na mesma sala e eram tudo vizinhos, ou seja, cresceram junto, brincam junto e também brigam junto. Então teve uma situação uma vez que dentro da van, dois desses amigos, que sentavam junto dentro da van, um do lado do outro e ficou com aquela brincadeirinha de olha o Fusca, dá aquele soquinho, sabe? Então assim, é importante vocês evitarem esse tipo de brincadeira dentro da van, porque o que aconteceu? O colega deu um soquinho aqui no ombro e o outro colega deu o outro também soco, só que foi um soco mais forte. E aí, ali teve um atrito mais sério e começaram a brigar dentro da van de soco. Infelizmente, pessoal, eu parei a van na hora e imediatamente, então é isso que vocês também devem proceder, tá? Vocês têm que parar o veículo e daí o monitor que está dentro do veículo, ou até você mesmo, o motorista, né? Você tem que controlar a situação, né? Dar uma bronca nos dois. Sem xingamentos, importante, tá? Sem xingamentos. E a melhor coisa a se fazer na hora é separar os dois, deixa um na frente e o outro lá pra trás, né? Então você tem que remanejar essa separação pra que você também não perca tempo da tua rota, né? Pra não chegar atrasado no colégio e orientar os dois, olha, né? Ah, mas foi o fulano que começou, não importa quem começou. Importa que não pode brigar dentro da van, vocês não podem brigar, vocês são amigos, né? Não podem brigar. Ah, porque ele deu um soco. Então, ó, essas brincadeiras dentro da van, pessoal, vocês têm que evitar, tá? Qualquer tipo, tapinha, é o soquinho, né? Porque, assim, pode se agravar, o pessoal pode, né? Como aconteceu na van, um levou um soco mais forte que o outro e começou a briga, né? Depois desse episódio não teve mais nenhuma situação. Porque eu cheguei, isso foi da rota do colégio pra casa. E aí eu deixei os dois por último na rota, que era a rota da tarde, né? Naquela época eu não atendia o pessoal da noite, então eu tinha um pouquinho de tempo, né? Pra poder conversar com os dois pais, né? Cheguei, deixei um e falei, olha, os dois brigaram dentro da van hoje, né? Por uma brincadeira, só que se agravou, né? E começaram com um soco. Então, os dois estão separados dentro da van. E também já falei pros pais, eu falei, olha, vocês orientem seus filhos aí, tá? Porque assim, essas situações não podem ocorrer, porque tem várias crianças menores dentro da van também que podem estar presenciando esse tipo de situação, né? Isso não é bom, tá? A gente nunca quer que crianças menores aprendam qualquer tipo de coisa ruim dentro da van. Então, assim, procura evitar o máximo, tá? Então, vocês têm que orientar os pais também. Naquela época eu até falei assim pros pais, olha, esse foi a primeira e última vez desse episódio. Se tiver outro episódio com esses dois, o contrato será cancelado na hora, tá? Eu não admito agressão dentro da minha van, tá? Então, assim, é importante vocês, na hora de vocês contratarem, né? Vocês fazerem um contrato, na verdade, com os pais, já explicar essas situações. Olha, não permito dentro da van qualquer tipo de agressão, tapinha, nem por brincadeira, porque a brincadeira pode se agravar, tá? Então, é importante vocês falarem isso pros pais junto com as crianças, junto com o estudante que você for levar. Porque ali você já conhece a criança, né? E também já fala, ó, essas coisas não podem acontecer dentro da van, não permito, tá? Se acontecer, é cancelado o contrato, tá ok? Então, é isso que eu vim falar pra vocês aí sobre essas agressões aí dentro da van, tá? Então, até aqui tem um manualzinho do transporte escolar, né? O pessoal aqui faz o curso pra se capacitar, né? Pra trabalhar com o transporte escolar, transporte de crianças, adolescentes e tudo mais. Então, aqui tem todas as dicas, tudo que você tem que seguir pra evitar qualquer tipo de situação dentro da sua van, tá? Aqui tem condições de uso, de direção e tudo mais, né? Quando você faz o teste psicológico lá, né? Pra você pegar lá o EAR, né? O EAR, né? O curso EAR. Você passa, né? Por toda aquela parte psicológica, né? Então, aqui nesse livrinho também tem tudo essas dicas aqui, tá? É importante vocês guardarem isso. Então, eu deixei separadinho aqui, ó, justamente o tema de hoje, que é brigas dentro do veículo. O que fazer? Pare o veículo adequadamente, claro, com segurança, não atrapalhando o trânsito, tudo, né? De preferência, algum lugar que você possa encostar, que tenha um recuo, né? Chama a atenção das crianças dentro da van. Então, vocês têm que chamar a atenção, orientar e falar, não pode brigar, né? Vocês são amigos, então não pode fazer isso dentro da van. Restabeleça a ordem, tá? Então, assim, eu, por bem, separei os dois. Deixei um na parte de trás, né? No banco de trás e o outro no banco da frente, pra acabar qualquer tipo de situação, né? Decorrente, né? Que pode ser decorrente, né? No caso de resistência, comunique o fato à escola e aos pais responsáveis, tá? É o que eu falei pra vocês aí, pessoal. Essa situação ocorreu aí comigo. E daí eu relatei isso para os pais, né? Pra eles terem conhecimento do que aconteceu dentro da van. Porque se tiver qualquer tipo de... Qualquer tipo de... Um hematoma, alguma mancha que aconteceu, né? Muitas vezes o pai vai perguntar, nossa, o que aconteceu? Onde você fez isso? Ah, foi dentro da van escolar. Então, pessoal, então é muito importante. Você, se acontecer esse tipo de coisa dentro da van, O monitor, já na hora já tem que falar pro transportador, né? E daí depois, posteriormente, já falar, comunicar com os pais. Eu falo, olha, teve uma briga dentro da van, Era uma brincadeirinha aqui, se agravou. E aí o pessoal brigou, né? Um deu o soco mais que o outro, mais forte que o outro. E aconteceu isso daí. Então, assim, é importante vocês relatarem isso para os pais, tá? E também, posteriormente, é o colégio. Se for a questão de você pegar esses alunos da casa, Levar pro colégio e acontecer o tal fato, Comunique também lá no colégio, Porque na hora que você vai desembarcar todos os estudantes, Já chega lá e fala com o monitor do colégio, Ou o diretor, se tiver alguém que estiver mais próximo ali, né? E fala, e já relata, olha, aconteceu uma situação dentro da van, Os dois brigaram, tá? Então, assim, é importante que vocês também Tomem conhecimento disso e também observem. Porque pode, posteriormente, eles brigarem dentro do colégio. Então, é muito importante, pessoal, Que vocês façam isso para evitar ao máximo Que as criançadas aí se machucam, tá? Porque, olha, a gente escuta aquela coisa aí, né? Brigas na escola e é... Tem alguns ali que ficam ainda jogando lenha na fogueira, né? Mas é importante vocês observarem, né? A gente conseguir inibir esse tipo de situações aí Que podem ser sérias, né? Muitas crianças aí se machucam muito, muito sério, Pode quebrar braço, até o pior, né? Já teve situações aí em cidades aqui do Paraná Que a criança morreu com agressão. Então, pode começar numa brincadeirinha, né? Brincadeirinha boba, às vezes, né? E daí se torna uma coisa séria. Então, vamos evitar esse tipo de situação aí, pessoal, tá? Dentro do transporte escolar, fiquem sempre observando Se tiver qualquer brincadeirinha, já na hora, ó, pessoal Não é permitido esse tipo de brincadeira aqui dentro, tá? Porque, né? Você tem que também, não só chamar atenção, mas também orientar Porque pode acontecer isso, né? Você não gostar do soco, você dá um soco mais forte que o outro Como aconteceu no meu caso, na minha van, né? Mas foi só essa situação aí de agressão dentro da van mesmo, tá? Já teve outras situações aí de tapinha e tal Então, na hora, a gente já dá aquela bronca, né? Se possivelmente, já separar também Pra evitar qualquer tipo de problema E também já, pessoal, eu volto a falar pra vocês É importante vocês comunicarem aos pais Independente, tá? Porque se você não falar nada, você dá aquela bronca dentro da van Ah, você resolveu a situação Só que dessa criança vai chegar em casa, vai falar assim Ah, o fulano me bateu dentro da van, né? Então, poxa, o pai, eu Pô, eu como pai, eu iria querer tirar Pelo menos saber o que aconteceu Eu falo, ô, proxinove, o que aconteceu no tavan aí? O pessoal tá brigando no tavan? Meu filho tá apanhando aí dentro? Né? Então, é importante vocês passarem essas situações De preferência De preferência Com a criança junto Tá? Porque daí você vai falar a mesma língua Tá? Porque muitas crianças, infelizmente, às vezes Chegam em casa e aumentam um pouquinho, né? Já aconteceu comigo também Então, é importante vocês também falarem Junto com a criança Tá? E o pai, os pais, os responsáveis, né? Vão orientar eles, né? De que essas coisas não podem acontecer Beleza, galera? Então, é isso que eu vim falar com vocês hoje Uma coisinha, assim, não é besta, né? É uma coisa muito séria Que é importante vocês observarem dentro da van E evitar qualquer tipo de situação Beleza? Espero que tenham gostado desse conteúdo Se gostaram Deixe o like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal E pra quem é novo, tá chegando agora Inscreva-se no canal lá Vídeos toda semana pra vocês Tudo sobre transporte escolar Muitas dicas, minhas experiências Informações e observações Valeu, galera! Um grande abraço pra X9 E até o próximo vídeo Valeu!